O Florento é o segundo, saiu Maurício Gujalmin, vou ser com ele, Michel Jordan Zuno é o terceiro também para o One, o quarto Raul Boesel para o One, o quinto Parker Johnson, o sexto Walter Salles, o sétimo Heath Rennon, o oitavo Ryan Vettel, o nono Bob Reinhardt, o décimo Gil de Ferran, aí vem o Paul Tracy em décimo primeiro, o Alhanser em décimo segundo, e eu acho que o Maurício está com problema. Maurício Gujalmin já não tem o mesmo rendimento, já tem muita gente passando pelo Maurício Gujalmin, ficar de olho aí na equipe Paco S, o Maurício Gujalmin que é o décimo sexto, grande prêmio do Brasil, as feras ainda só aqui no SBT. Brahma Shope, a cerveja número um. Você viu essa troca de pneus e agora aquela história de tática, né? Lá na frente aqueles pilotos que pararam antes. Olha, as paradas realmente quem foi derrubado foi o Maurício Gujalmin, porque ele fez 15.9, o Bob 13.2, o Gil 13 cravado e o Michael 12.75. Então, realmente complicou para o Maurício e nós estamos percebendo na imagem que ele está com um pouco de trepidação na direção do seu carro. Ele está num sanduíche entre Jimmy Vassar e Alex Zanardi e agora ele vai tentando fazer outra passagem em cima justamente do Gil Zanardi. Daqui para frente, como o Moreno tinha antecipado a passagem, ele é segundo para o outro também. Vai depender um pouco se tiver bandeiras amarelas ou da diminuição de tempo que cada um consiga na pista. O Gil de Ferran fez um excelente parada, saiu escutando com o Bob Regal, mas como o Bob já vinha de uma vez...